Você já teve um dia de fúria? Já saiu quebrando tudo? Eu nunca tive, para falar a verdade para você, nunca tive. Um homem aqui na região metropolitana teve, estava dando tudo errado para ele. Teve problema no trabalho, com o carro, e aí? Aí o bicho pegou, virou caso de polícia. Deixa eu conversar com o Tiago Silva, me traz essa, Tiago. Um homem de 43 anos viveu um momento de fúria nessas últimas horas. Uma viatura da polícia militar do 17º Batalhão foi acionada porque este homem acabou discutindo dentro de uma pizzaria em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba. Essa situação começou com uma discussão ali entre o funcionário do estabelecimento comercial e o gerente. Esse funcionário acabou sendo dispensado do serviço após essa discussão. Em seguida, esse funcionário retornou no estabelecimento comercial e passou a ameaçar o gerente. Foi acionada a polícia militar. Segundo informações, o indivíduo estaria armado. A equipe fez a abordagem, não localizou nesse primeiro momento a arma de fogo e caminhou ele, em termos circunstanciados, por ameaça. Ao chegar no local, a polícia percebeu que o carro dele estava irregular. O carro, então, foi guinchado aqui para o batalhão da PM. Esse homem revoltado foi em casa, pegou um caminhão, pegou um recipiente, encheu de combustível, foi até o batalhão da polícia militar e colocou fogo no próprio veículo. Além disso, o homem de 43 anos estava armado. Chegou a efetuar disparos na direção dos policiais militares. Em seguida, o homem entrou no caminhão e começou uma fuga cinematográfica. Foram quase 30 minutos colocando em risco a vida dele, de pessoas que estavam transitando pelas ruas da região metropolitana e dos policiais militares. Depois de quase meia hora, este homem foi interceptado, detido pela polícia e preso. Foi feito um cerco policial, alguns cercos policiais, alguns bloqueios, foram todos rompidos por esse indivíduo. Cerca de 30 quilômetros depois, esse indivíduo se entregou em frente a um posto de combustível e foi preso. Foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil de Campo Largo. O homem de 43 anos vai responder por uma série de crimes. Ele pode ficar mais de 10 anos preso, tudo por conta de um dia ruim. Agora, ele vai ter que acertar contas com a justiça. Ele falou para as equipes que nada estaria dando certo na vida dele, né? E, diante de tudo isso, ele resolveu tomar essa atitude. Foi um dia de fúria. Foi um dia de fúria. Foi um dia de fúria. Tchau.